É, realmente, isso é coisa sigilal. Então, eu vou colocar em votação essa questão de ódio do senador Renan. Requerimento 781 de 2021. Pode ler, por favor, senador. Requeiro, nos termos regimentais, alteração da classificação de todos os documentos recebidos por essa Comissão Parlamentar de Inquérito e categorizados pela coordenação de comissões especiais temporárias e de inquérito da Secretaria-Geral da Mesa, como sigilosos, reservados ou pessoais, à exceção exclusiva daqueles cuja confidencialidade decorra unicamente de lei eventualmente aplicável. Nesse sentido, longe de ter o presente requerimento, o objetivo de criticar o trabalho dos servidores, sempre dirigentes e atenciosos, mas cuida-se de pleito voltado à transparência plena e restrita das informações e documentos atinentes ao objeto investigativo desta comissão. Em votação. Aprova o permaneço comissão. Aprovado. Sr. Presidente, está aprovado, mas eu gostaria apenas que ficasse claro quem ficará como a responsabilidade dessa reclassificação. Tem que deixar claro... Não, nós só votamos a reclassificação em relação às questões sigilosas, que está todos os documentos chegando aqui, senador Otto, sigiloso. Não, querido, o seu requerimento ainda vai ser votado. Nós só votamos essa questão da reclassificação. Vai, vai.